Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Dantas Gaming, meu nome é Dantas, trazendo novidades aí do F1 Racing Mobile Opa! É o F1 Fórmula 1 oficial para celular, tá galera? Galera, as atualizações mais importantes foram as seguintes GP do Brasil e do México, oficial, estão agora no jogo, no modo duelo, tá? E acredito que no modo solo também, deixa eu ver no modo solo aqui, Brasil, ó Você viu o do Brasil? Deixa eu ver É, eu não tô vendo o do México aqui, mas pelas informações que eu tenho, foi o do México e o do Brasil Já joguei o circuito do Brasil, achei muito fácil, muito leve de controlar o carro, bem suave mesmo Um dos circuitos mais fáceis de se jogar, até agora que eu vi Lembrando sempre, galera, o modo solo é apenas o modo pratique, pra você praticar, certo? Não vale nada O modo duelo é onde é o modo carreira, tá certo? Deixa eu ver aqui, ó Ó, Itália aqui, ó A Liga 7 tem agora o Bahrein, Espanha e o grande prêmio do Brasil Cadê o do México? Cadê o México? Tá aqui o México, galera, ó Liga 4 Rússia, Singapura e México Aí, ó Beleza, quais novidades mais? Tem alguns decalques novos que você vai encontrar aqui em carros, em customizar E aí você vai procurar, certo? Você vai clicar numa parte aqui do carro, onde tem essas bolinhas E vai procurar os novos decalques Que provavelmente são esses que estão bloqueados Porém, eu não sei quais são Ou pode ser até esse de graça aqui Eu não lembro qual era o que tinha, o que não tinha, não lembro Mas foram desbloqueados os novos decalques, sim Outra coisa, e talvez a mais importante, né? Deixa eu voltar Vou voltar aqui Seguinte Vou ter que sair aqui e mostrar no outro local Aqui, galera, ó Beleza Dois novos circuitos para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 2018 Deixa eu tirar a câmera para ficar mais suave Chegaram ao F1 Mobile Racing O GP do Brasil, como eu falei, na Liga 4 E o do México na Liga... Perdão, o do Brasil na 7 E o do México na Liga 4 Aqui também eu já falei Três novas pinturas e decalques Que podem ser desbloqueados no menu de customização E a outra atualização é essa aqui Que é o seguinte Melhoramos a classificação de segurança Para isolar adversários agressivos Agora os jogadores que abusarem do sistema serão penalizados Joga limpo Compete limpo Quer dizer o que? Não pode abusar nas batidas, não Noutros carros, não Que você vai ser penalizado, viu galera? Então, cuidado aí Quando você for bater no outro carro Principalmente... Acredito que só em modo duelo, né? Tenha cuidado aí Porque você pode ser penalizado Dependendo do modo que você está batendo nos carros aí Eu não sei se a penalização Tem mais um print aqui, ó Eu não sei se a penalização Ela é... Ali... Aqui Ela é... Na hora da corrida Ou depois Eles vão analisar Eu não sei Vocês vão ver aqui Que no finalzinho também fala, ó Os jogadores receberão mensagem na tela do jogo Quando entrarem na zona de ativação de DRS Que é aquele botão verde Onde você pode correr um pouquinho mais E quando praticarem ações Que afetem sua classificação de segurança Como, por exemplo Bater em algum oponente Então vamos voltar aqui pro jogo Acho que ele vai reiniciar Não reiniciou Graças Ainda bem Vamos voltar aqui E vamos uma corrida aqui No modo duelo Tá? Deixa eu pegar isso aqui, velho Beleza, vamos lá Modo duelo Procurando um adversário Lembrando que o modo duelo É o modo carreira do jogo, né É apenas uma volta Tem os jogos Ou tem os jogos, olha Tem os carros Que é do próprio jogo, né E tem um adversário Que é o carro de uma pessoa Não sei se Esse carro é a pessoa controlando Ou É o jogo controlando O carro dessa outra pessoa Com base na performance dele do jogo Não sei Olha, o cara tem 988 pontos, velho Caraca Tem ponto demais, viu Circuito Giro e Vleneve Montreal, Canadá De Fórmula 1 Não vou entender uma coisinha, viu Mais de 20 anos, eu acho Assistindo corrida de Fórmula 1, já Bora lá Nem sei se está alto o som Se está baixo E agora eu vou Tentar me concentrar aqui, velho Porque Esse jogo aqui Tem que ter concentração Que é que é isso, velho O que o cara fez aqui, velho Sério isso? Ah não Ah não, velho E aí Dá onda, meu Olha o troco aí pra você Olha o fair play Agora o meu foi sem querer Vai, vai Carnice Galera, eu acho Eu acho que é o cara Controlando mesmo, viu Galera Na hora Ao vivo aqui Porque esse cabo Não é muito bom não Ele é muito ruim, galera Ele é muito ruim Ele só fica batendo nos outros Vamos esquecer esse cara Ele está em décimo primeiro Eu estou em quinto Eu não sei Não sei nem se aquele era ele Pra falar a verdade Ou então ele caiu muito Décimo segundo Nossa, deve ser uma criança Jogando, velho Tem condição Não, vai ficar em décimo segundo aqui Ou ele foi penalizado Eu não sei Mas enfim Asal dele Bom pra mim Aqui, meu amigo Pra mim perder essa aqui Tá difícil Ainda estamos Aliás, já estamos no último setor Setor 3 Vai terminar 1 minuto e 20 Praticamente Opa Vai terminar Vai terminar o fim Já estou vendo o fim ali Aí Quinto lugar Apesar das batidas Das trombadas E das fulerares Do adversário Apelou O cara apelou O cara Está pendente Deram a mãozinha nele Para chegar logo Que fio de uma mãe, rapaz Existe isso O cara veio pra cima de mim Com tudo no início Olha É não É uma gravação Pra botar no canal Olha aí Tá aí, ó Mais uns pontinhos aí Eu tô em que liga agora, velho Deixa eu ver que liga eu tô Eu estou na 7 7 400 Deixa eu ver aqui Começa na 8 Aí com 200 Vai pra 7 Com 450 Vai pra 6 Só É Tô relativamente Perto, né Beleza, galera Depois eu vou fazer um vídeo Deixa eu colocar a câmera aqui Deixa eu ver se não vai Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando aqui, ó Essas configurações aqui Eu vou jogar em todas as 3 Tem essa Tem a do volante, né Tem essa aqui Que é Inclina no celular Assim, ó Tá vendo? E aí o seu celular Precisa ter um negócio Que acho que chama-se Giroscópio Eu acho que é um negócio assim Eu vou fazer um teste Pra ver Em qual eu sou mais rápido E você já pode até Deixar no comentário aí Qual é o que vocês usam Se é o sistema de seta Volante Volante Ou Inclinação Então deixa aí nos comentários Inclinação Volante Ou seta Beleza Aqui Já falei disso aqui Galera Essa sensibilidade aqui Só pra dar um toque aqui Pra quem for jogar de inclinação Inclina no celular Assim Certo? A sensibilidade é aqui É giroscópio O nome mesmo Giroscópio Se o seu celular Não tiver essa tecnologia Não vai funcionar Beleza? Tem sim Então é isso aí galera Deixa o like aí Que ajuda muito Compartilha o vídeo Se inscreva aí no canal Se você não for inscrito Galera Valeu Um abraço aí E até o próximo vídeo Fui Valeu É nóis